E uma novidade aqui que eu fiquei muito feliz, tenho certeza que você vai curtir bastante e vai ser muito legal para você que faz música instrumental. Ficou interessado? Então vem comigo! Oi pessoal, espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha. Sem firula, direto no foco, hoje vou mostrar uma novidade muito bacana que é a parte de você verificar onde você vê as suas execuções públicas. Qual aba que você olha na própria Abramos. E além do que, uma novidade aí que vocês vão ficar muito felizes, principalmente para você que faz música instrumental. Você vai entrar aqui na parte de portal Abramos, vai clicar aqui em portalabramos.org.br e aí aqui você vai colocar o teu e-mail, vai colocar a tua senha e você vai ser direcionado para essa tela aqui com essas seis abas aqui da Abramos. Para você verificar se você teve execução pública, você vai clicar aqui na opção de financeiro e aqui em baixar todos os comprovantes, você vai selecionar o teu nome, né? Aqui no caso tem o meu nome e vai clicar aqui em buscar. Nessa aba financeira, na parte superior aqui, você tem várias abas. Que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, que é o ECAD, que é o Abramos. Parte internacional, ó, tá vendo? Eu tive parte internacional em setembro de 2021. Pode ser no Canadá, em qualquer país, tá, pessoal? Teatro ou dança, se teve algum evento, ó. Aqui você tem um demonstrativo no formato TXT e o demonstrativo no formato XLS, que é para o Excel, tá, pessoal? Que você consegue abrir no próprio Excel. Aqui eu vou mostrar para vocês a novidade, galera. Eu fiquei muito feliz. Por exemplo, você vem aqui em julho de 2021, ó, você clica aqui em normal. Aí aqui, ó, o que você quer fazer com esse arquivo? Você clica em abrir e ele vai abrir e mostrar para você o que se trata do arquivo, tá, pessoal? E aqui, pessoal, tem um demonstrativo de execução pública, que eu fiquei muito feliz que essa música minha aqui, galera, ó, Built in Chaos, tá? Foi selecionada há três dias numa programação do sistema brasileiro de televisão, galera. Que é o SBT, uma emissora de TV. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ver isso daqui. Tudo bem que o valor aqui é baixo, pessoal, R$4,46. Mas só o fato do SBT ter selecionado durante três dias consecutivos, do dia 1º até o dia 3 de julho, tá, pessoal? Então, provavelmente, isso daqui foi utilizado para a música de fundo. A minha música foi utilizada como música de fundo para uma matéria do SBT. Depois eu vou pesquisar no próprio YouTube para ver se eu encontro a matéria. Depois eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Que isso aqui eu achei muito legal. Isso significa o quê? Que você que faz músicas instrumentais aí, você pode ter, sim, a sua música selecionada para tocar de fundo numa emissora de televisão. Eu não esperava, tá, pessoal? Que isso aqui fosse acontecer comigo e aconteceu. Então, pode acontecer com você também. Isso no mês de julho e no mês de agosto também, tá, pessoal? E aqui, como que eu sei que é uma música de fundo, ó? Se você descer aqui abaixo, pessoal, vocês vão ver que tem uma tabelinha. Cada uma das letras significa uma coisa, ó. BK, background, é utilizar a música de fundo, ó. DM é utilizar a própria obra em si inteira, tá, pessoal? PE é uma performance. Ah, foi algum show, foi alguma live. TA aqui é o tema de abertura, tá, pessoal? Que pode ser utilizado para uma abertura de novela ou utilizado para uma abertura, por exemplo, de alguma série da Netflix. Sim, a sua música pode ser selecionada para isso. TB é tema de bloco, se a sua música foi utilizada no carnaval. TE, tá, pessoal? É tema de encerramento quando a própria emissora de televisão utiliza para encerrar alguma matéria ou algum documentário. Bom, vocês podem ver que cada um deles, tá, pessoal? Tem uma tabela de valores aqui, ó. Então, você consegue calcular quanto que você recebeu. TP, que é o tema de personagem, quando é alguma emissora de televisão ou alguma empresa grande, como, por exemplo, a própria Disney ou empresas como Netflix ou até mesmo emissoras que fazem programas, tá, pessoal? Em várias emissoras internacionais ou até mesmo aqui no próprio Brasil tem um personagem em si e aí pega e coloca a tua música de fundo para falar sobre determinado personagem, tá? Pode ser personagem famoso ou pode ser até mesmo um novo personagem que está existindo. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo. Eu sou autor, compositor, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico. Tenho selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, lançar suas músicas nas plataformas digitais da forma correta, além de outros ensinamentos como esse que você aprendeu aqui hoje, eu te convido a você clicar no meu curso e método que está aqui abaixo. Saiba que eu também empresto consultorias personalizadas com o objetivo de alavancar sua carreira de artista ou banda. Se você tiver interesse de ter uma consultoria comigo, o valor é bem acessível, a aula vai ser totalmente gravada e depois disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser. Forte abraço a todos, pessoal. Tchau, fui!